Tá sim, boa noite. Olha, aqui fala Venâncio Monjane. Agora são mais ou menos, são dois minutos para as 22. Estou a receber um pequeno cartaz a dizer que o evento que nós temos, o protesto que nós temos, da Maputo paralisada para amanhã, que é dia 11, está cancelado. Isso é totalmente falso. Portanto, são tentativas desesperadas daqueles que sabem muito bem que o povo está para tomar o poder. Não há cancelamento nenhum. Pelo contrário, com muito mais força agora é que volto a fazer um apelo que mais é que mais do que nunca, amanhã, daqui a pouco, a partir das 0 horas, vamos, de fato, paralisar a cidade de Maputo. Todas as lojas fechadas, todos os chapas parqueados, todos os funcionários públicos, funcionários privados, funcionários, nome individual, empresários, seja lá estudantes, todos vamos, todos nós juntos, nos unindo, porque quando estamos unidos, aí é que respeitam o povo. Esta oportunidade do povo se unir e o povo, quando está unido, é extremamente forte e aí o governo vai, de fato, ter que dobrar os joelhos e fazer a vontade do povo. Estamos unidos contra o roubo de votos, contra a humilhação do povo, contra a tentativa de continuar a escravizar o povo moçambicano. Portanto, maputenses, volto a repetir, dia 11 de dezembro, cidade de Maputo paralisada. Toda informação que for contrária a esta é falsa. Até já, um grande abraço.